Bom, galera, no vídeo de hoje, todo dano que eu levar no Fortnite, eu vou levar na vida real. É exatamente isso. Vocês podem perceber que eu tô com alguns fios aqui, ó, no meu corpo. Toda vez que eu tomar dano, o Eduardo, ele vai apertar no botãozinho pra levar choque. Ô, Dudu, é inofensivo, né? Não. Tu já testou? Não. Só porque eu sou tryhard, eu vou jogar solo, não podendo construir. Tá ligado, né, pai? Que a mãe representa. É uma hora da manhã. Eu vou representar. Ai, ai, ai. Bora lá, então, galera. Vamos parar de enrolação. Sem tomar choquezinho. Esquece. Ai. Ó, tá funcionando. Nossa, você tá muito babaca, velho. Não tá valendo, velho. É só para testar. Na moral, mano. Para com isso, idiota. Ó, a porta tá de novo, hein. Não, para, por favor. Não, 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 não. Para com isso. O único problema, galera, é o que que acontece? Eu não sei aonde que vai ser o choque. Ele é aleatório. Por que que é aleatório, Eduardo? Não é aleatório. Consegou dar choque nos dois de trás ou no... Ai, hein. É muito idiota, velho. Não tá valendo, mano. O fio até desconectou agora aqui. Ai, 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 meu pelo do meu... Ai, 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 meu pelo. Ai, 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 ai. Ô, galera, se vocês não saem do meu código na loja, depois desse vídeo aqui, vocês merecem ter apanhado. Toma, toma. Sai daqui, dengoso. Que tá atrapalhando, dengoso. Ó, vamos lá, hein. Tem muita... Hoje o olho, velho, até dando de queda, tá? Qualquer dano que tu leve... Tá, relaxa, 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 relaxa. Relaxa que eu vou mandar bem nesse jogo. Para de falar no meu ouvido também, né, ô, Demogorgon. Ai, galerinha. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, é o cremoso. Calma. Ai, eu quase tirei no bote. O bote pulou pra cima. Como assim, velho? Não faz o melhor sentido. Eu queria te dar choque, velho. Não, não, não. Para, não fica dando choque sem motivo nenhum, velho. Na moral, isso é muito vacilo, dar choque sem motivo nenhum. Calma, deixa eu pegar aqui, beleza. Tô vindo um cara aqui, galera. O cara é um bote, né? Pula, personagem! Tá difícil, né, mano? Calma aí. O cara lá. Ui! Ó, na moral, eu tô muito ruim de mira, galera. Eu jurei que ia dar dano de queda agora. Nossa, eu achei que ia dar dano de queda, juro pra vocês. Vou já com tudo, não tô nem aí, mano. Vai, Eduardo, só que quando der choque não dá na hora da briga, tá? Cara aqui. Tem muito cara aqui, na real. Ai, 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 ai Não deu dano, não deu dano Eu dei dano nele só, apenas Sai daqui, irmão, ninguém sobe aqui, não Ai, Eduardo, sai Ai, Eduardo, para, por favor Não fica fazendo assim, mano Meu Deus do céu, cara, calma Você não põe ideia nesse vídeo, tá reclamando agora? Ó, mano, eu tô odiando essa ideia desse vídeo, cara Eu vou fugir, eu vou fugir, eu não quero Ai, ai Tu tá dando só nas costas, pelo menos reveza, velho Para de ficar dando só nas costas Meu Deus do céu, velho Que saco, ai É pra dar, tipo, aonde tu tomar dano, então? Não, tá louco Eu não gosto mais do Eduardo, velho, eu tava até começando a gostar dele de novo Agora eu tô começando a odiar ele Olha o cara daqui Ai Pula, pula Ai Pera, pera, não, 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 não Ai Ai Ai, o incrível Hulk Ah, mas já tá acostumando a dor, já, vai Tá muito ruim, velho Só queria falar pra vocês que ele não testou Se isso não é curto-circuito e eu morrer, a culpa vai ser dele Somente dele, de mais ninguém Não, sai, tem cara aqui, tem cara aqui Para de atrapalhar Meu Deus do céu, toma dano, faz de vilane Para Ai Ai, Eduardo Ai, cara, eu tô doendo muito, velho Será que é normal doer? Não, cara, mano, é choque Ai, mano, eu tô sentindo o cheiro de queimado, não tá sentindo? Eu tô sentindo o cheiro de queimado, galera, juro pra vocês, mano Tá caindo os fios aí, ó Por isso que eu não tava dando choque ali, ó Dá choque disso, vagabundo É, tá burlando, vai tomar um choque aqui só de raro agora Não, 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 por favor, não, 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 não Eu tô jogando certinho, eu tô rujando em todo mundo, galera Eu já matei três pessoas Ó Ai Ai, Eduardo Ai, ai Doeu, 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 doeu Tá mais forte, eu acho Ai, 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 porra Ai Ai Ai, mano, por causa desse cara eu morri, velho Ai, eu tenho vitória, eu tenho zero vitória Olha que noob Mano, eu tô muito feliz em gravar esse vídeo, na moral, galera Tá, galera, a estratégia dessa partida vai ser outra, tá Eu não vou tentar cair agora em cidade movimentada Ficar em lugar mais de boa Porque eu não sou burra, né, mano Vou fazer um desafio desse Ficar caindo em torres torts Não é possível, né, mano Nossa Se eu cair em torres torts eu te dou 100kg, velho Sério? Se eu cair em torres torts Ai, não quero, velho Mano, que merda, velho 100 reais Eu não sei, eu preciso de 100 reais Eu quero 100 reais Mas eu não sei se eu devo ir Porque eu vou levar muito choque É, só que eu vou ser mais ninja Tá bom, então Vamos lá, galera Eu vou tentar não morrer nessa partida Não tomar dano Vou tentar ser feliz Calma Aê, belezinha Nossa, se eu levasse dano de queda agora Eu ia ficar muito brava comigo mesmo Tô vindo muito cara nessa partida, galera Pelo menos não caiu ninguém no meu prédio Mas eu tô vindo muita gente aqui do meu lado O cara tá até de tanque Verdade Se eu entrar no tanque É meio que GG Porque daí os caras não conseguem dar dano em mim, né Olha uma estratégia boa, galera Mas eu vou morrer essa partida Eu tô sentindo Eu não tenho nenhuma arma decente nessa besta de se jogar O que importa se eu tenho muito tiro nessa partida O que importa é eu não tomar dano Então eu vou ir aqui, ó Bem de boinha Fui agachada pra ninguém me ouvir Vou ir na surdina, velho Cara, parece que não tem ninguém Tem cara aqui, galera Ó, tem cara aqui atrás Calma, calma Tá lá embaixo no carro Olha que vagabundinho Deixa eu ver se encontra mais alguém aqui Aaaaaai Ai Nossa Meu Deus do céu, velho Deixa pelo menos eu sair daqui de boa Eu levei dano pro bote, cara Na moral Aqui, aqui, aqui Olha que vagabundinho Vamos rujar nesse cara E aaaai, irmão Mata ele É isso, olha Ah Ai Ai Não, eu vou Ai, ai Meu braço, velho Ai, calma, calma, calma Não posso tomar dano agora Mano, eu vou tomar um choque de novo Por causa desse verme Ô, sua bosta Como é que é o negócio? Tu vai apoiar pra mim agora Pilantra miserento, safado Ah, cara, eu não consegui matar ele O que ele queria destruir tudo isso aqui? Eu não tô entendendo Qual é a pira do cara em ter que destruir tudo isso aqui? Ô, vou te falar Ai, ó Meu braço parece que tá até a motor A motor A motor A motor A motor Que acerta? Parece que vai passar até a motorzido Vou errar de novo, já dá choque Vai falar de novo A motorzido Foi certo, né? Não Ai, Eduardo Para, velho Toma Tive loan Meteu o classic Mano, o cara meteu a classic pra cima de mim, velho Ai, ai É doido Meu Deus Os dois juntos não vale, velho É um de cada vez Você tá atropelado? É o corpo inteiro, né, mano? Ô, na moral Eu vou jogar safe agora Eu já tomei muito choque, mano Esse cara tá meio rodeando com carro Que isso? Tá de gruvum da minha cara Olha, eu vou jogar escondido agora Eu não tô vendo outra opção a não ser essa Dói muito Vocês não têm noção É muito ruim isso aqui, cara Agora tu vai tomar, olha Tchau, merda Tchau, merda Ai, ai, ai Ai, Eduardo Para, agora não, Eduardo Agora não, agora não Ai, velho Ai, para, deu, velho É só pra testar Ver se eu tava vindo pra mano Mano, eu morri Eu morri pra esse cara Nossa, na moral Esse cara é um verme Cara, deixa nos comentários Se faz sentido Ele tá derrubando a Toy Story inteira Pô, eu não quero mais gravar esse vídeo, mano Bom, galera Eu já tô cansada de levar choque Só que eu quero levar essa unha pra casa Então a gente vai fazer o seguinte Vamos cair num lugarzinho mais safe Pra não levar tanto choque E tentar vencer essa partida Se eu morrer pra alguém agora Eu vou ser muito noob Não é possível Ó, não tá caindo quase ninguém aqui comigo não, hein Acho que eu vou brilhar Esse é o meu momento Ai, gente Era meu momento Agora não é mais Peguei isso aqui, beleza Cadê esse cara? O cara meteu o pé, beleza O cara meteu o pé Tá tranquilo, gente Opa, tem um cara aqui E aí, irmão Tudo de boa? Ai, ai Se eu levasse esse dano de... Nossa, se eu levasse esse dano de coisa Eu seria muito animal, véi Tem mais um lá em cima Beleza Deixa eu subir aqui Opa Temos um player aqui Calma Ai Ai, Igor Calma Eu tô tentando É sério Pera, 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 pera Ai, ai Nossa, véi É muito choque, mano Calma, mano Eu não aguento tomar tanto choque, véi Eu vou começar a chorar Juro pra vocês O negócio tá muito forte Não tem como diminuir a intensidade desse negócio, não Porque tá muito ruim, juro Tá, eu não vou usar esse peixe horroroso Eu não vou usar esse peixe horroroso Nem... Eu ia... Eu falei que eu não ia usar Não deu nada de vida E agora eu tô com a minha visão igual uma... Zé Bostola, né Vamos lá, então Vamos meter o pé aqui Pra ver se encontra algum shield E alguma cura pra mim Porque eu tô feada Se eu continuar assim Já era pra mim nessa partida mesmo Galera, eu acho que eu vou levar esse negócio aqui, ó De impulso Pra caso alguém ruxar na gente Eu consiga meter o pé Pra eu não ficar levando tanto dano, né Acho que é uma boa estratégia, né, gente Tem que pensar e não levar choque E é isso Acho que a gente acabou eliminando todo mundo aqui da cidade Eu não levei tanto choque, mano Tô feliz, hein Vamos meter o pé daqui agora E vamos tentar encontrar Eu me dei bem nessa partida até, hein Eu não levei tanto dano Tô procurando aqui a galera Tô suave Tô suave, Zé Tô suave, você tá gostando Ah, galera, lembrando Se vocês curtem esse estilo de vídeo Não esquece de apoiar o código Mantega na loja Que isso me ajuda demais, hein Se vocês quiserem mais desafio doido igual esse Deixem nos comentários Vou vir em bobinas É isso, vamos lá Provavelmente a gente vai encontrar alguém aqui, hein Não tem ninguém aqui em bobinas Não é possível, galera Não é possível que não tenha ninguém Ai, tem um cara aqui Aqui, ó Se liga Nossa, ele meteu o pé Ô, na moral Eu que tô fazendo desafio de não levar dano Se não toma choque Nossa Ah, o cara tá aqui Calma, calma, calma Ai, Eduardo Calma, calma, calma Ah, tô tomando dor Desse cara também Não é possível Ó, na moral Que isso Não tem como O cara é invicto O cara é muito bom O cara é muito bom, velho Ai Mano Eu tô fazendo coisa Ah, velho O Eduardo não perdoa Pode desistir Mas se a galera pedir Uma vitória Tomando choque Tu vai ter que fazer um segundo vídeo Ai, eu vou ficar uma hora gravando Tomando choque Até tu ganhar Então aprenda a ser boa E ganha uma parte da saca Ah, mano Na moral, velho Tá, galera Vamos fazer assim então mesmo Se você gosta de mim Não comenta a parte 2, tá? Fala assim Comenta, galera Comenta a parte 2 Não, eu falei que não precisa da parte 2 Galera, muito obrigada a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Um beijão Até a próxima Tchau Valeu, gente Não comenta Tchau 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 Tchau